E aí galera, aqui que fala o Speed E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera, hoje eu irei mostrar para vocês O incrível mapa de Pizzaria Freddy 4 A Pizzaria do Phantom Freddy Então se vocês querem ver, venha comer Like a lucid dreaming, I'm flying Então aqui antes de entrar nessa pizzaria Eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Que isso me ajuda muito E também se vocês gostaram desse vídeo mostrando os mapas Deixe o seu like que eu posso trazer mais mapas das minhas séries Que inclusive, este aqui eu acho que é o penúltimo mapa Agora o último mapa vai ser só quando tiver a próxima temporada de Five Nights at Freddy's Pizzaria Freddy, né? Então galera, eu quero só dar mais um recadinho para vocês Dizendo que o meu canal de Roblox estreou hoje E vai sair vídeo todo dia de Roblox Às 10 e 15 da manhã Então vá no canal que vai estar fixado aí nos comentários Clica lá e entra no vídeo E comenta no último vídeo do Speed Roblox Que vocês vieram pelo canal principal Ok, galera? Ok? Então, seguinte, galera Nós estamos aqui finalmente na pizzaria do Funtime Que para mim foi uma das que eu mais gostei também Ela está entre essa aqui e a da Circus Baby Por causa que ela foi uma pizzaria que eu amei gravar nela E cara, sério Vamos começar por fora, né? Por fora Seguinte Aqui, este mapa aqui de pizzaria Freddy 4 Ele é um mapa de uma pizzaria que já era construída E eu só reformei Ok? Quase todos os mapas eu reformei Só teve algumas pizzarias que eu construí do zero E aqui Era nada mais nada menos do que um mundo plano Onde, olha Onde tem... Deixa eu tirar aqui Senão vai atrapalhar Deixa eu tirar o fogo aqui, ó Pronto Agora melhor Melhor, né? Então, seguinte, ó Ó É tudo plano, velho Eu fiz isso aqui tudo do zero, mano Eu sempre passava Não olhava direito para esse lado Aqui tem o carro do chefinho Olha isso Tem bastante coisa, mano Aqui já aconteceu alguma coisinha Ó Me digam aí nos comentários Se vocês sabem o que aconteceu neste local aqui Me digam aí Que eu quero saber se vocês sabem mesmo da minha série, ok? Então, ó Seguinte, galera Aqui tem uma... A saída da... De trás da pizzaria E, ó Olha só Mano Aqui tem... Tem literalmente uma rua, velho Não tem nada Aqui... E tipo As entradas da pizzaria Elas estão explodidas Agora vocês me perguntam Por que, Speed? Isso é do último episódio De pizzaria Freddy 4 Por quê? Eu esqueci de salvar a pizzaria completa E agora tá totalmente... Ai... Agora tá totalmente estourada as entradas Mas... Vamos entrar aqui E... Mas... Antes... Olha só O... A incrível arte Que o Jack fez, mano Olha só Que incrível É o Fantasma Freddy, velho Ficou demais Ficou, mano Meu Deus Ficou lindo de bonito E aqui também tem A parte do terraço Onde acontecia Muitas coisas no terraço Não muitas coisas pra cá Mais ou menos pra cá Acontecia bastante coisas, velho Muito legal mesmo, galera Mas... Vamos passar aqui Vamos entrar pela entrada aqui, ó E aqui Nós já vemos Quatro Das pessoas Que trabalhavam aqui Na pizzaria Que é O Zé Novato Vigia E a Jane Isso mesmo, mano Tem todo mundo aqui Que era da última cena Da... Da temporada Que apareceu aqui E... Olha só isso aqui, mano Olha que incrível Tem as janelas Tem tudo Bonitinho E entrando aqui no corredor Tem os desenhos, cara Eu... Olha Os desenhos sobrou Sobraram alguns Da... Ai... Eita... Desculpa, Dixie Foi sem querer Mas sobrou o desenho da Dixie Brunass Fox Kids Muitas crianças Aqui, ó Daniel Bezerra Meu Deus A Nicole Sobrou literalmente Bastante Desenho Cara Olha que incrível E tem desenho aqui também Olha Olha, tem até desenho aqui, mano Olha isso Olha isso Olha isso Tem muitos desenhos E, mano Aqui Eu acho que foi A segunda pizzaria Que mais teve desenhos Aqui da história dessa série Sério mesmo Mas, seguinte Seguindo pra cá Virando à direita Nós tínhamos aqui O que dizia A sala do Zé Lador Zé Zé Lador, né Que nada mais nada menos Que era uma sala Que não tinha mobiliado Nem nada Por causa que Eu nunca entrei nessa sala Na história da série E aqui Atravessando aqui, ó Tem uma outra entrada Da pizzaria A entrada dos lados E tem mais uma Outra entrada Que foi destruída Aonde Ficava aqui Os Toys Animatronics Isso mesmo, mano Então Seguinte Seguindo mais pra cá Vamos atravessar ali Direto E aqui nós temos A sala de jogos Onde tinha Alguns Alguns Jets de Dance E também tinha Alguns fliperamas Pra as crianças se divertirem Tinha bastante coisa E seguindo mais pra cá Aqui nós temos Uma outra sala secreta Onde não tem É como se fosse um depósito Isso aqui, né, velho Porque é um depósito Que Eu quase nunca entrei aqui, velho É Eu quase nunca entrei E seguindo mais pra cá Aqui tem uma outra Entrada Barra saída Da pizzaria Aonde Tá explodida Foi explodido Por um animatronic aí E eu quero saber Se vocês sabem Se vocês souberem Comentem o minuto do vídeo Que eu perguntei E o nome do animatronic Que explodiu Esta entrada Ok Então Aqui nós já temos Uma curiosidade Essa pizzaria Não foi 100% Usada em todos os locais Por causa que Ó Aqui nós já temos O palco Navio Do Red Bear Da Low Beach E do Fox Bonzinho Onde Aqui atrás Tem uma cortina E atravessando essa cortina Tem como se fosse um backstage Só que Totalmente vazio Não tem nada aqui Nada, nada, nada É Não tem literalmente Nada, velho Mas É legal Mas Seguindo mais pra cá Tem a sala Dos Nightmares Onde ela estava Subterrada Que caiu Algumas coisas Que Impossibilitou A entrada do vigia Então Vamos ver aqui A saída Pra falar a verdade Mas Olha aqui Aqui é um labirinto Sem fim, velho Deixa eu ver Se eu ainda lembro O labirinto Se eu não me engano O labirinto passa por aqui Passa ali Vira nessa daqui E Cheguei Nossa Eu ainda me lembro, cara E aqui era onde ficava Os Nightmares Animatronics Cara É sério Era de dar medo Era de dar medo Essa sala, mano Mas seguindo pra cá Nós temos uma escada Bem aqui Onde ela sobe Pra uma espécie de Mais um labirinto Onde O vigia Tinha que achar Uma saída Para chegar No terraço E é Isso Onde ele achou Aqui Algumas brigas Algumas Algumas Desavenças Isso sim E aqui também tem Um outro buraco Que aconteceu Mano Essa pizzaria Essa pizzaria Foi totalmente explodida Cara É sério Foi totalmente explodida Meu Deus Né, velho Mas seguindo pra cá Tem o palco Dos Toys Animatronics Galera Mano Olha isso Aqui tem a Toy Chica Tem o Toy Freddy E também Tem o Toy Bone Olha que bacana Ficou, mano Ficou lindo De bonito Esse palco aqui É como se fosse um palco 360 Né, velho Onde Em todos os palcos Conseguiriam ver O palco dos Toys Animatronics Que demais, né Mas seguindo pra cá Nós vamos para O banheiro Que é O banheiro Aqui Ah, tá Isso aqui Deixa eu ver É o banheiro das mulheres Olha aqui como que era O banheiro Bonitinho Bonitinho O banheiro era bonito, hein Olha, olha Olha que bonito Era totalmente arrumado, velho Olha isso Lindo de bonito E aqui também tem O banheiro dos homens Que é literalmente A mesma coisa Do banheiro das mulheres Cara Pior que ele mesmo É literalmente A mesma coisa Não muda nada, velho Nada, nada, nada Mas Seguindo mais Para cá para a direita Nós temos A incrível Cozinha É Ainda tá com o nome em inglês Por causa que eu Eu fiquei com preguiça De tirar a placa, né, velho Os nomes estão em inglês Por causa que eu fiquei Com preguiça De tirar a placa Mas Isso não fazia diferença alguma E aqui Temos A enorme cozinha Da pizzaria Uma das maiores pizzarias Que eu já tive Literalmente Eu acho que é a segunda Pizzaria Maior Que já teve A primeira maior É a dessa temporada De agora Do Pizzaria Freddy 5, velho Que ela é enorme, velho Enorme mesmo Mas Será que ela é maior que essa? Eu não sei Mas Seguindo para cá Nós temos a dispensa Onde apareceu Algum animatronic Que eu não me lembro Eu só me lembro De ter aparecido Algum animatronic aqui Mas aqui é a dispensa, velho Bonita, bonita, né E seguindo mais para cá Tem a saída de emergência Onde foi explodida Por Endos Esqueletos Eu acho, né Ou foi pelos Jacks animatronics Vai saber Mas Finalmente Agora Chegamos No palco principal Onde Ficava Os Fantimes Animatronics Galera Isso mesmo Aqui tem O Fantime Freddy Que é o protagonista Dessa pizzaria Onde o rosto dele Está lá Na fachada Da pizzaria E aqui tem A Fantime Foxy Fantime Chica E Fantime Bone Mano É sério Essa turminha Literalmente Fez muita bagunça Nessa pizzaria Cara E indo mais Aqui para trás Do palco Tem os backstage Onde tem Alguns manequins Tem caixa de som Guitarra Caixa de som E várias caixas Que Que é como se fosse Para guardar os depósitos É como se fosse um depósito Também, né E aqui atrás Tem literalmente uma janela Que dava para ver Ali atrás, velho Olha que bacana, mano Dá para ver a rua, velho Mas Seguindo para cá Nós Finalmente Chegamos A Sala do Vigia Que inclusive Ela está Com uma porta aberta Outra fechada, mano Mas essa sala do Vigia Ela também dá Aqui de frente Do palco Dos Toys Animatronics Onde tem aqui Umas coisinhas Para você pegar Um self-service, né E, mano Legal, né, velho Aqui tem a lojinha Da pizzaria Bonitinho E Entrando aqui Na incrível sala Do Vigia Nós temos aqui Nada mais Nada menos Do que Onde Passou Eu acho que Literalmente 90% Da série O Vigia Passou aqui Dentro dessa sala Resolvendo as desavenças Dos animatronics E suas aventuras É Demais, né, velho Demais Mas aqui já temos Os bonequinhos da época Que era O bonequinho do Funtime O do Vigia Da Funtime Foxy Do Foxy Bonzinho E Do Chefinho Cara, olha que bacana E também Não posso esquecer Que tinha os dutos, cara Aqui tinha um duto também Mas só que ele foi quebrado, né Mas dá para passar para o duto Olha que bacana, mano Deixa eu colocar uma tocha na mão aqui Senão vocês não vão ver Mas olha isso, velho Olha que bacana Aqui era a parte dos dutos Onde ficava Algumas coisas aqui, ó Aqui tinha uma escadinha Onde subia e Pá Vigia, eu vou te pegar Apareceu algum animatronic Me ameaçando aqui, velho Olha que bacana Aqui tinha algumas coisas E aqui tem O outro duto Cara, deixa eu entrar aqui Deixa eu sair E Beleza, galera Mas Eu acho que É isso Eu já mostrei para vocês Toda A pizzaria E todos os seus segredos Então é isso, galera Deixa eu ir lá para a frente Da pizzaria Na verdade, deixa eu ir aqui Para o palco central Na verdade Pensando bem Eu vou terminar O vídeo Aqui Que é onde o Vigia passou A maior parte do tempo dele Então é o seguinte, galera Se vocês gostaram desse vídeo Eu peço para vocês Que vocês Não se esqueçam De deixar o seu like Que isso me ajuda Muito Muito mesmo Então é isso Se vocês querem mais Episódios desses Mostrando os meus mapas Das minhas séries Comenta aí E também Não se esqueça Se você não passou No canal de Roblox Corre lá E passa Que vai ter vários vídeos Nesse mês Nesse ano Para sempre agora Né, velho Que eu vou postar vídeos Todos os dias No canal de Roblox E se for bem Eu já vou avisando Desde agora, hein Eu vou postar Chega a dois vídeos De Roblox Por dia também Ok? Então se não se esquece De ir no primeiro canal Que vai estar no fixado Dos comentários E dizer no último vídeo Que vocês veem O canal principal Ok, galera? Então é isso, galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Um grande abraço Até amanhã E Eu Fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto